E aí, meu pai? Eu tava indo pra cancun agora, tava indo pra cancun agora. E aí, Negrete? Fala com o Coringa, fala com o Coringa. Hã? E aí, você volta ou não volta? Quero saber, papai. A gente tá precisando de você aqui. Você volta? Então tá bom. Faz só um favorzinho pra mim. Vem naquela passada, naquela passada que eu gosto. Tamo junto, Negrete. Tamo junto, papai. Tchau, tchau. Seja bem-vindo, Negrete. Pra onde que eu vou? Brasil. Graças. Obrigada. Alô, minha nação rubro-negra. Estou de volta. Certo que eu quero agradecer, meu parceiro Jesus, por ter pedido, Negrete, de volta. Agora o Mundial vem, hein? A torcida, tô chegando, hein?